Prestígio Admiração, respeito Prestígio Prestígio de ter reconhecimento de algum feito Feito esse insistiu em desprestigiar Mas não teve jeito É ter que reconhecer a importância de alguém Mesmo que sem querer Prestígio Um verbo que se confunde com adjetivo Algo raro que chega de tempo em tempo Mas sabe qual o verdadeiro prestígio? É ter sempre a certeza De carregar uma matilha inteira No peito Novo uniforme Red Kenneth Edição Prestígio 2022